E cá estamos nós de volta depois de uma semana de interregno por causa de exaustão física. Na verdade, semana passada, feriado, na segunda-feira, e também tivemos prova. Segunda-feira acabou por ser um dia bastante, 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 muito, muito cansativo e já não havia pachorra nem energia para virmos aqui aturar-nos mais durante uma hora um ao outro. É verdade. Honestamente já estava farto de ver. Ou o problema não foi precisamente fazer um CLC, foi ter que olhar para o Rafael mais uma hora a gravar o CLC. Já não havia paciência. Treinos no sábado, prova no domingo, prova na segunda. Fim de semana super intenso, super divertido, mas olhar para a cara dele é intensidade a mais já. É isso, é isso. Sente que depois ainda tenho que olhar para a cara dele em casa. Vá lá que esta semana tenho folga da cara dele. Como está a correr a queima, Rafael? Está a correr tudo bem, felizmente. Graças a Deus estamos vivos, como eu costumo dizer. E opa, hoje é mais um dia, portanto estamos aqui a gravar uma hora diferente do habitual, porque eu a seguir a isto vou então retomar as atividades alcoólicas que toda a gente sabe. Prontos. E sem mais demora, hoje temos muitos assuntos para falar, não é, Rafael? Faz só um resumo rápido. Ora bem, vamos falar então, não necessariamente por esta ordem, mas é pela ordem que eu escrevi aqui no papelinho, na cábula. Vamos falar então do Beirada 150, que é já neste próximo sábado. Vamos falar da Taça do Mundo de XCO, que é a primeira Taça do Mundo de XCO em Nova Mestre na Amorável, que será também este domingo. Vamos falar aqui de uma ideia que nós, Projeto Pedal, tivemos relativamente ao Cape Epic. Vamos falar do Campeonato Nacional de Maratonas, que decorreu neste passado fim de semana, e obviamente do Giro de Itália, e não vamos descartar também a volta à Espanha feminina com as nossas meninas que estiveram lá. Também vamos falar um bocadinho disso. Então isso é mais demora, vamos para mais um CLC. Ora e cá estamos nós, então, novamente, e... Rafael, não notas nada de diferente? Eu noto que estás um bocadinho mais lento que eu costumo. Foi a semana... Como diríamos, a semana passada perdeste o hábito. Exatamente, fugiu-se-me aqui, exatamente, houve aqui complicações. Ora bem, então nós temos aqui mais um CLC. Hoje não colocamos nada no Instagram. Precisamente por estarmos a gravar uma hora diferente do habitual. Eu não coloquei nada porque não sabia se hoje havia CLC, porque não sei em que estado é que tu estarias para gravar CLC. Nós até estaríamos na dúvida se iríamos gravar, mas a semana passada não gravámos, então esta semana teríamos que gravar para não fugir muito mais ao compromisso. E vamos iniciar então este CLC, se calhar de baixo para cima. Vamos começar com a volta à Espanha. Ferdina, fazer aqui umas pequenas notas, desde já, realçar a importância que esta volta, uma das grandes voltas que está a ser aplicada no setor feminino, e tivemos uma grande presença. Tivemos, deixem-me só aqui dizer, tivemos quatro portuguesas a representar-nos. Tivemos Maria Martins, que está desde já, Maria. Eu acho que as pessoas não têm bem noção no nível em que a Maria Martins está inserida. Daniel Campos, Vera Vilaça, Beatriz Rocha e Mariana Líbano. A Mariana Líbano também esteve. Teve, pelo visto esteve, teve que eu estive a ver a provas da equipa. Nós temos neste momento femininas muito, muito bem lançadas. Não, temos, temos... Eu falei aqui da Maria Martins porque ela, de facto, está inserida numa estrutura extremamente profissional e acho que está a desempenhar um papel muito, muito bom na equipa, mas depois temos outras raparigas bem mais novas, no caso da Mariana, da Beatriz, e mesmo da Daniela, que também estão bem lançadas no desporto. Eu vou ver se é possível. Eu adorava trazer um bocadinho mais do ciclismo feminino aqui, deste ciclismo feminino, e vou fazer todos os pensamentos possíveis para trazermos aqui alguém para nos contar sobre esta experiência e como é que o ciclismo feminino está a desenvolver e ainda bem que está a desenvolver. O ciclismo feminino a nível mundial está a desenvolver muito bem e o que eu acho fantástico é que Portugal está em grande nesse desenvolvimento. Logo nos inícios está muito em grande. É isso, é que estamos a acompanhar o crescimento do ciclismo feminino a nível mundial e temos lá portuguesas já num grande nível desde o início. Ou seja, é muito promissor, principalmente as miúdas mais novas que lá estão, como acho que eu acabei de referir, que já estão lá no nascimento do ciclismo feminino. Não é nascimento, mas é... Na evolução, no salto do ciclismo feminino, elas estão lá e estão a acompanhar esse salto. Portanto, acho que... Nós já tivemos, eu lembro aqui, Ana Rita Vigário, esqueci-me, Isabel Caetano, a representar-nos muito bem. E outras certamente, Celina Carpinteiro, a representar-nos e sempre muito, muito bem. A questão é que o ciclismo feminino não tinha esta projeção, não tinha este apoio que está a ter agora. e nós só salvaguardámos o trabalho destas jovens que temos agora, precisamente por causa desse apoio, desse empurrão que o ciclismo feminino está a ter. E eu acredito também que muito... Ou seja, como é que eu quero dizer... Muito culpa também daquilo que foram as pioneiras, por exemplo, das datas que eu acabei de referir, que foram as pioneiras a desenvolver isto, porque para que as coisas cheguem, por exemplo, ao nível que chegaram hoje, é preciso que tenha havido alguém, aqueles que são os Inglourious Basterds, que estiveram lá, mas que não tiveram o devido destaque, não é? Exato. A correr às vezes sem condições, e portanto, elas fazem parte desse trabalho. Aquilo que realmente queremos salientar é que nós, com esta subida, com esta ascensão do ciclismo feminino, sendo incorporado naquilo que são as grandes voltas, como acabou de ser agora a volta à Espanha, não é? Nós já temos tantas portuguesas com um bom nível lá no meio. Acho... Ainda sobre este tema, nós então mandamos um beijinho muito especial à Daniela, que infelizmente teve uma queda e acabou por fraturar de novo a mesma clavícula que já tinha fraturada anteriormente, então não pôde concluir a volta à Espanha, mas pronto, de certeza que não vão faltar oportunidades para ela o fazer, e desejamos as rápidas melhoras para ela. Daniela é uma grande ciclista e tem-nos dado muitas alegrias e esperemos que a clavícula... A clavícula é coisa de três dias, não, não é três dias, três semanas, quatro semanas, e está feito. Passando à frente, Rafael. Ainda no campo do ciclismo, temos agora a decorrer o Giro de Itália, que hoje, no dia que estamos a gravar, o João, o nosso João, sobe ao segundo posto da classificação geral. Giro de Itália, que começou com um contrarrelógio e um próprio para cardíacos. É verdade, não foi bem, quer dizer, foi mais ou menos, porque... E aqui ressalvo que o João fez uma grande prova, com os nomes que lá estão, tu olhas para o top 10 daquele contrarrelógio, com os nomes que lá estão, o João faz mesmo um grande, grande contrarrelógio, mas a verdade é que depois temos um indivíduo, chamado Renko Evan Apolo, que está num campeonato diferente, e num contrarrelógio, dito curto, dar 29 segundos ao segundo classificado. Eu não sei... Aliás, os comentadores estavam a dizer, e bem, o Giro de Itália vai ter três contrarrelógios... Se ele for buscar 30 segundos... Não, se ele for igual aos concorrentes diretos durante as provas, e se for melhor nos contrarrelógios, ele ganha o Giro de Itália só nos contrarrelógios. Pode ter acontecido uma coisa extraordinária, que é ter ganho um Giro de Itália na primeira etapa. Quase isso. É assim... Pode apontar... Pode querer muito já dizer isso, porque no top 10 tens malta já com um minuto e meio. No primeiro dia. Estás a ver? Tens o segundo classificado a 29 segundos. Tipo, 29 segundos. É incrível. É que depois, não estamos a falar de um gajo que é só... Ou seja, o Ranko é especialista no contrarrelógio. Mas ele é extraordinário no resto também. Como é que tu tiras 30... Se tiver uma equipa... Hoje ele bonificou num sprint, aumentou para 32 segundos. Como é que tu tiras a um gajo de 32 segundos? Um gajo como ele. Com uma equipa bem oleada a trabalhar para ele, não é? Sim, sim, sim. Com uma super... Não digo uma super equipa, mas com uma grande equipa à volta dele. Uma equipa muito focada para aquilo, com um líder bem definido. A trabalhar para aquilo. Por falar em líder. Eu acho que é a primeira vez que, por exemplo, o João tem efetivamente uma equipa a trabalhar para ele. O que é que tens a dizer em relação a isso? Acho que pela primeira vez vimos a Emirates a assumir mesmo o João como líder. Mesmo a dizer o João é o nosso plano A. Isto foi mesmo o que eles disseram. Acho que anteriormente ainda não tínhamos visto isso. E o que aconteceu no ano passado na Volta à Espanha, acho que foi na Volta à Espanha ali com o Ayuso e isso tudo. Acho que foi culpa da equipa, dos diretores da equipa não terem deixado isso bem definido. Mas não achas que, por exemplo, o facto da equipa chegar e dizer o João é o plano A, que é o assumir das qualidades do João, que acho que todos nós esperamos, nós portugueses, mas a própria equipa perceber, não, é este ciclista que nós temos e é subir o João, por exemplo, para um outro patamar. Sim, acho que também é transmitir essa confiança para o atleta, nem tanto cá para fora, mas se calhar mais para o atleta e dizer nós confiamos em ti, és o líder, vamos trabalhar para ti e contigo para ver o que podemos fazer. E acho que o contra-relógio, claro que é muito cedo para falar, amanhã já vai haver, a etapa já vai ser durinha, já se calhar pode haver assim muitas coisas. Pode acontecer isto, ainda isto começou, não é? Sim, 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 ainda vem aí muita, muita subida. Eu só acho que um atleta como o Arranco é ver-se assim, já com esta vantagem, a correr tudo bem, sem quedas, sem nada, que também não queremos ver isso, não é? Mesmo apesar de sermos portugueses e queremos ver, eu gostava que o João ganhasse, digo ópera igual, sem quedas, sem problemas. Todos nós queremos que o João ganhe uma grande volta. Sim, 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 claro que sim, é estúpido dizer que não, mas o que eu estou a dizer é, também não queria que fosse porque o Arranco caiu ou teve um problema ou não, igual para igual acho que seria muito mais interessante. Acho que o João tem uma grande equipa, o que já não vejo, por exemplo, a acontecer na equipa da Jumbo. Não sei, eu acho que o Roglico no contra-relógio não se mostrou na sua melhor forma, não sei bem o que é que eles poderão estar a pensar. estar a própria equipa da Jumbo não conta com os melhores atletas por se estarem a preparar para o Tour, penso eu, e portanto não sei qual vai ser a abordagem que a Jumbo vai fazer a este... Talvez isto não seja uma prova-alvo para eles, é chegarem lá a ter o melhor resultado possível. é sempre uma prova-alvo para eles. Eles, claramente, o objetivo deles será o Tour, porque estão a preparar os melhores atletas, os teoricamente melhores atletas para o Tour, mas é sempre uma grande volta, acho que qualquer equipa que está a participar no Giro tem ambições de ganhar a prova, porque é uma das três grandes voltas que toda a gente quer. Portanto, não sei, tem outras boas equipas, nomeadamente a Bora, tem uma equipa decente, mas eu olho para a equipa da Emirates como uma boa equipa capaz de trabalhar para dar porrada na Sodal, na Quick Step. Agora, eles veem que podem dar porrada na Quick Step, mas não parece que o Renko vai vergar tão facilmente, mas por acaso, já me tinham dito e eu reparei, o Renko não parece estar com a mesma forma física, mesmo fisicamente, estético e assim, com que estava na Volta a Espanha. na Volta a Espanha ele estava seco, tu olhavas para ele e vias que o gajo estava mesmo, tu olhavas para ele e percebias, ok, este gajo é um monstro autêntico. Neste Giro de Itália já não aparenta estar assim, assim nessa forma. Mas não quer dizer nada, não é? Porque ele chega ao contrarrelógio e... Eu posso ter uma explicação para isso, é que eu vi uma fotografia da namorada dele lá numa das etapas e ele pode ainda estar a passar a fase bolha. Não, não, já não está. Não está? Pronto, está bem. Próximo tema. Temos o Campeonato Nacional de Maratonas a ser disputado este fim de semana em... e foi onde? Mortágua? Acho que sim, Mortágua, acho que foi. Acho que foi Mortágua. E desde antes de falar dos... Não, nós vamos falar dos campeões nacionais como é lógico, mas estamos de parabéns. É verdade. Estamos de parabéns. A equipa do Projeto Pedal não equipa academia porque... Equipa de treinadores. Equipa de treinadores, ou seja... Conjunto de trabalho, tu e eu, eu e tu. Sim, a faceta de acompanhamento de treinos personalizados teve sucesso, mais uma vez, entre milhentas vezes, não é que... Não é milhentas vezes, também não quero parcer, mas agora que... Não é milhentas vezes, mas o sucesso pode ser definido de muitas formas. Apeça aos objetivos pessoais de cada um. Exatamente, mas este fim de semana o Projeto Pedal equipa de treinadores teve pelo segundo ano consecutivo uma camisola de campeão nacional revalidada pela nossa querida Cammy que foi novamente campeão nacional e, portanto, desde já... Cammy! Continua. Beijem, Cammy. Eu vou só desligar o telemóvel. Estou. Eu peço imensa desculpa, eu costumo ter de pôr isto em modo voo hoje, esqueci-me. Estávamos a falar aqui num beijinho muito especial para a Cammy que foi lá buscar novamente a camisola de campeão nacional. Essa... Eu já solicitei que ela tenha espaço aqui no gabinete junto com outras e, portanto, estamos à espera e depois vocês podem aqui vir ver e bater palmas. Continuando nos campeões nacionais José Dias. José Dias que é uma pessoa por quem acho que nós temos um carinho imenso não que sejamos grandes amigos do José Dias longe disso ou seja, longe disso acho que somos amigos não é de amigos mas temos uma relação boa com o José mas porque é alguém que pelo menos eu admiro mesmo, mesmo muito é uma pessoa de trabalho em todos os sentidos mesmo, mesmo, mesmo uma pessoa de muito, muito trabalho e sem dúvida não quero dizer que os outros que estavam lá não merecessem acho que toda a gente merece o Tiago Ferreira por causa da carreira extraordinária que tem e todos os outros participantes que estavam lá mas de facto o José é mais que mercedor desta camisola de campeão nacional que ganhou este fim de semana e acho que lhe vai dar um uso extraordinário pelos resultados que ele já tem tido anteriormente e pelos resultados que eu acho que ainda o José tem tido eu tenho gostado de ver a carreira do José porque ele tem tido um crescer muito consistente sempre a crescer tem sido segundo aquilo que vamos vendo também pelas redes sociais tem sido de vez em quando assolado por uma outra lesão e só para só para aí por exemplo no Kay Pepe que não esteve à altura aquilo que ele próprio estava à espera porque esteve ali com uns palmazitos ele entrou para discutir vitórias ele entra um atleta destes entra para ganhar há aqui uma definição muito interessante em relação a um projeto que eu e o Rafael vamos falar já de seguida que é quando nós entramos para uma prova há duas maneiras de estar nessa prova há aqueles que estão lá para vencer e há os que estão lá para sobreviver que são coisas completamente distintas ambos sofrem mas entrar para ganhar é diferente do entrar para sobreviver e um atleta como o Zé um atleta como o Tiago e aqueles que estiveram no campeonato nacional e estão lá para ganhar não é para sobreviver não é para desfrutar não se vai lá para desfrutar vai-se lá para ganhar ponto final só pode ganhar um só pode ganhar um e e estava a dizer o Zé tem tido uma carreira que acho que nos orgulha a todos aqueles que estiveram mais próximos dele quando ele começou no XCO aqueles que como portugueses vão seguindo e ele espalha o prestígio de ser português assim como o Tiago fez durante muitos e continua a fazer o Tiago continua a ser um atleta colossal embora nos últimos tempos os resultados sempre por alguns problemas e fazem parte do desporto ainda há pouco tempo eu fazia um vídeo e eu dizia não há o se se eu não tivesse furado se eu não tivesse partida corrente se eu não tivesse caído se eu não tivesse lesionado isso não existe isso são imaginações que nós criamos na cabeça existe aquilo que é o resultado final existe o foco que nós temos na cabeça e depois há todas as condicionantes que nos permitem ou não concluir os objetivos se a condição física estava lá se a pesquisa estava se nós tivemos a preocupação de preparar a bicicleta de escolher o material é tudo isso não é? e tudo isso vai fazer para o resultado final e eu acho que essa camisola do campeão nacional é merecida é fruto do trabalho teria sido para qualquer um deles mas fica bem ao Zé é quase é um prémio do teu trabalho que ele tem vindo a desenvolver certo? sem dúvida alguma portanto Zé se por acaso por algum motivo estives a ver isto os nossos mais sinceros parabéns e que eu partilho dessa camisola durante muito tempo é aquilo que eu desejo e de certeza que vais que vais orgulhar as cores que terás nessa camisola portanto muitos parabéns não só ao Zé mas a todos os participantes e que é isso por acaso maratonas taças de Portugal de maratonas e assim não tem sido muito a nossa praia não não tem isto as maratonas eu fiz um vídeo aqui há um ano há dois anos e qualquer coisa as maratonas estão semi-mortas não é? maratonas de competição estão semi-mortas aliás viste isso no campeonato regional do Porto tivemos uma campeonato regional domingo também teve uma basicamente o objetivo é arranjar uma coisa qualquer que é para entregar a camisola e continuar sei lá recebemos subsídios ou coisa parecida e então arranja-se qualquer coisa que nem que seja só para entregar a camisola mas maratonas maratonas como havia há 10 anos atrás que infelizmente tu não viveste essa realidade não estão mortas e não me parece francamente que seja para voltar ou existe aqui alguma mudança eu até diria política por parte de quem é responsável pelos títulos e tudo mais de ajudar quem está ou de ver isto de uma forma diferente e atualizar não é? ou então não as maratonas vieram estão para morrer e francamente é por aí que a coisa vai aquilo que também tens visto muito e nós temos visto muito o Zé e o Tiago e o pessoal do grande das maratonas é serem integrados em provas lá fora sobretudo em grandes provas de etapas sim não é? portanto também isto mostra que a maratona parece que perdeu o lugar e o prestígio para a prova de etapa para as provas de etapas com grandes provas a serem organizadas com muito prestígio cada vez com mais investimentos é isso e uma coisa que eu também tenho reparado está a crescer imenso que é as ultramaratonas por exemplo nós este fim de semana vamos fazer o bairrado a 150 e nos últimos anos em Portugal as ultramaratonas cresceram imenso em número nós também é assim eu não tinha muito conhecimento do calendário de ultramaratonas até começarmos a fazer o bairrado e até sermos solicitados para é que agora começaste a reparar que há muitas ultramaratonas para fazer acompanhamentos de treino orientados para isso de facto e em Portugal existem muitas aliás sei que para a semana que vem há uma que nós também devemos ir fazer que é o Galos é isso que eu ia dizer eu que me lembro temos o Galos eu gostava imenso de ter feito este ano mas não dá tinha pensado até fazer que é o Galos Cora é para a semana exatamente eu gostava imenso de ir fazer para o ano temos por exemplo o Gion Bike Challenge que tivemos atletas nossos a fazer aliás tivemos um atleta a vencer o Joel que venceu em elites e o feedback não só dele mas como de outros atletas nossos que estivemos lá foi fantástico que eu acho que super bem organizado muito temos aqui também uma que é o Argas Tinta ou Argas Challenge é assim qualquer coisa sim também aqui em Famalicão que também isso não foi foi o fim de semana passada acho que que também me falaram muito bem muito bem daquilo temos o Alvalade Porto Covo também já tínhamos falado Alvalade Porto Covo não é uma ultramaratona é um passeio com uma outra componente não é uma ultramaratona não sabia mas agora não me estou a recortar-me a falhar alguma se calhar estão-me a lembrar daquelas que são mais próximas na zona de Lisboa há outra que até mandaram-me uma mensagem a dar-me conhecimento daquilo eu não me recordo o nome daquilo mas também tem muito bom aspecto também vou falar de uma que é o Serpa 160 o Serpa 160 morreu segundo eu sei aquilo está ali envolto em alguns problemas mas era uma coisa também com muitos anos mas aquilo acho que teve ali uns problemazitos entretanto mas entre Portugal e Espanha consegue-se fazer coisas muito interessantes conseguiu-se por exemplo a mim era um cabo da cabeça para o ano e eu em princípio para o ano vou fazer uma que é os quatro picos sim 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 pronto eu Flávio eu já lhe prometi para o ano vou fazer os quatro picos um atleta que nós acompanhamos que é o Humberto desde já Humberto um grande abraço para ti também é um grande maluco das ultramaratonas e é muito graças a ele que eu fiquei a par deste calendário enorme que há entre Portugal e Espanha que é uma coisa é mesmo acontece é que por exemplo estamos a falar no espaço de sei lá para aí três ou quatro meses mas repara em Espanha temos para aí oito provas oito ultramaratonas há um eu posso estar a dizer uma bacurada mas eu acho que não em Espanha acho que há mesmo o campeonato nacional ultramaratonas foi possível pois é eu acho que foi através do Ibon Zogasti que também é um youtuber que eu vi que havia o campeonato nacional ultramaratonas mas aí já vai ao encontro de se calhar a sua delusão é um bocadinho mais dinâmica e vê com antecedência que realmente é importante e que realmente começa a mexer é preciso estarmos em cima disso eu acho que por exemplo com o número de provas que nós temos neste momento já fazia sentido haver por exemplo alguém que se unisse eu não estou a dizer e que houvesse por exemplo um campeonato de ultramaratonas que as organizações se entendessem porque elas no fundo são todas muito iguais e são ultramaratonas e houvesse aqui algo que as unisse uma camisola sei lá acho que era muito interessante e eu acho que era útil para todos acho que francamente era útil para todos estes organizadores unirem-se fazerem um campeonato de ultramaratonas sem tirar aquilo que é a essência ultramaratona que tem agora que é pessoas como nós que vamos lá para sobreviver mas eu acho que se calhar se começasse a entrar por aí as tirassem muito essa essência e ia acabar tudo com mais maratonas normais então se as maratonas estão mortas as maratonas estão mortas vai ver o vídeo que eu fiz aqui há uns dois anos atrás mas as maratonas estão mortas achas que as ultramaratonas também não iriam pelo mesmo caminho se tu começas a profissionalizar a coisa que até agora é só passeio era basicamente continuarem conforme estão e fica aqui a sugestão para os organizadores se algum deles estiver a ver era pegar naquilo conforme elas estão e criar efetivamente um ranking para as pessoas que querem fazer o calendário todo pontuarem por exemplo e isso era fácil fazer não estou a dizer de meterem comissários não estou a falar eu sei que quando estou a falar de campeonato vem logo ai é preciso meter a federação uma associação e quando se pensa nisso pensa-se logo ai é preciso pagar pelos virem aqui mas é tudo nada disso não esqueçam deixam façam desde que não haja dinheiro à mistura podem fazer o que quiserem e haver assim um ranking e acho que era muito interessante dinamizarmos todos unirmo-nos para criarmos ainda melhor eu acho que era uma coisa mesmo muito muito interessante ainda neste seguimento das ultramaratonas sim chuta este sábado vamos então estar presente eu pela terceira tu pela quarta tu é terceira eu é terceira é terceira tens razão eu é eu acho que é a quinta vez que lá estou acho eu a minha terceira participação naquela terceira participação será agora terminarei pela terceira vez isso são outros 500 mas estaremos presentes no bairrado a 150 de 2023 bairrado a 150 este ano que a altimetria deu para deu para molhar a cuequinha não é não é propriamente a altimetria é ou seja são uns 4 mil acumulado o ano passado foram o ano passado tivemos um pessoal da organização que até disse ah mas este ano até é menos duro que o ano anterior e na realidade é o ano passado teve mais a edição do ano passado teve mais acumulado do que esta edição terá o problema é que este e este ano vamos a lombar com duas subidas para ir de 25 km cada uma que nossa senhora mas é verdade por acaso tive um rapaz este fim de semana que faz parte da organização lá no apoio e disse este ano é mais suave porque o ano passado o pessoal queixou-se foi muito duro e eu penso efetivamente o ano passado quando terminamos eu vi lá do pessoal que anda mesmo muito muito bem não estou a falar do meu nível estou a falar da Liga de Champions a dizer que tinha sido a mais dura que tinham feito nós fazemos isto de outra maneira também nós não fazemos para estar ali a medir pílulas com ninguém não eu faço isto de modo sobrevivência mas a verdade é que o ano passado e eu fiz isso numa reunião que tive com o pessoal que nós acompanhamos o ano passado os primeiros 50 km foram sempre para subir praticamente foi muito duro desde o km 0 até o km 50 foi quase sempre para subir eu acho que talvez o sucesso para aquilo que eu trouxe lá foi eu ter-me apresentado talvez com a melhor condição física de sempre desde que eu participei em bairradas porque assim foi duro eu não senti tirando tudo aquilo que contámos no vídeo quem quiser ir ver mas talvez tenha sido esse o sucesso este ano quando vi que o acumulado está basicamente em duas subidas eu termi um bocadinho depois viriam dizer ah Pedro não vai ser mais fácil porque o ano passado foi muito duro eu penso assim mas e eu já disse isto já disse isto a mais pessoas olha que essas duas subidas vai ser tipo vai ser fácil de fazer porque eu estava a dizer até estava a falar com acho que era com o Clayton estava a falar disso porque tu tu sabes que ao km 47 vais ter um abastecimento e do km 47 até ao km 72 acho eu é sempre a subir sempre quase 100 cortes mas tu vais estar tu chegas ao km 47 e já vais estar psicologicamente preparado para estar ali a subir tipo duas horas à vontade aí já vais estar psicologicamente preparado o que vai custar é como aquelas subidas são duas subidas muito grandes que aparecem logo ali na altimetria óbvias de ver descarta um bocadinho as outras pequeninas estás a ver? sim sim o que custa são as pequenas porque tu tens ali aquelas duas grandes se tu puderes se puderes meter aí a passar aquelas são duas grandes são subidas acho que a primeira chega até mesmo 30 km então significa que o resto da altimetria tipo subidas de 2, 3, 4 km tipo quase nem das nada por elas é verdade e no entanto tipo 4 km a subir é muita coisa é verdade quando nós fizemos agora o Porto Fátima havia lá subidas que não apareciam no Clim Pro e que eram subidas extremamente inclinadas pois é isso subidas que tu não das nada por elas tu ias-te a queixar a dizer mas isto não está a aparecer no Clim Pro e não aparecia por acaso isso eu ainda eu ainda gostava de saber o que é que o Garmin considera como subida ou não porque nós tivemos na idade eu acho que o Garmin só considera tivemos subidas muito inclinadas muito inclinadas e algo tensas que o gajo não contava e outras subidas tipo mais fáceis nomeadamente já a chegar lá tivemos as últimas 4 subidas que apareciam lá uma delas era tipo uma subida mesmo fácil vai com um quilómetro e o gajo cortava como subida e eu lembro-me já de noite a chegarmos lá tivemos uma subidaça de alcatrão mas a questão é que eu acho que o Clim Pro só conta como subida se tiver mais de 500 metros há uma métrica assim qualquer se a subida tiver menos de 500 metros ele não conta como subida há uma métrica assim qualquer não sei se precisa ser os 500 metros porque já me disseram isto mas é qualquer coisa assim mas no Baia Rada não precisamos ter medo disso porque as subidas terão mais de 500 metros é verdade elas vão ter mais de 500 metros seguramente e eu espero que corra tudo bem desde já gente boa se tu vais ao Baia Rada deixamos aqui dois desafios três o primeiro é terminar ok tu começaste é para terminar ponto final pá desemmerda-te o segundo é nós vamos partir da última box não sei qual é a última box vamos partir no fim nós vamos partir a partir do final e uns minutinhos antes do final nós vamos querer tirar uma fotografia com o pessoal de toda a academia quem quiser ter uma fotografia connosco ou seja em grupo metemos ali um grupo para tirar uma fotografia connosco para marcar quem esteve lá nesta edição e depois no final em frente tens um restaurante de kebab muita fuleiro muita fuleiro não vamos mentir a ninguém ok mas que no final no final sabe pela vida é no final sabe é pá um gajo quando está com fome até a esponja da luz é boa e portanto nós no final vamos estar lá se vocês também quiserem passar lá para dois dias de conversa e pagar mais um kebab ao pessoal nós vamos levar o Kevin e o Kevin come bastante está bem e portanto ajudem-nos a alimentar o Kevin por favor nós vamos estar por lá portanto já sabem nós provavelmente vamos ser dos últimos a chegar não digo os últimos mas seremos dos últimos porque como eu já disse nós vamos em modo de sobrevivência é o cometor da era e cada elemento da equipa que nós vamos juntos nós vamos fazer ali um grupetuzito da equipa que fizemos ano passado e cada um tem os seus problemas alguns problemas físicos outros têm problemas emocionais e psicológicos outros têm os dois outros têm os dois exatamente e nós vamos ter que gerir a coisa por ali e depois de vez em quando vamos ter o Kevin para agarrar no Kevin dar-lhe uns beijos e chorar de vez em quando não é? e portanto vai ser divertido passando à frente Rafael este fim de semana ainda temos que eu estou que eu estou que eu estou excitado estou bastante excitado temos a primeira taça do mundo de XCO já neste novo formato que vai ser com transmissão em direto na Eurosport vai ser assim eu ainda estou nas dúvidas se vai ser mesmo transmissão em direto porque eu vi um story do David Rosa sim que ele colocou no story que ia transmitir em direto na Eurosport portanto eu acredito que vai ser o David que vai tomar conta da então e o Rob e o Bart pois é uma pena é uma pena é que eu não consigo ver sem o Rob e sem o Bart é uma pena porque de facto são duas personagens que vão fazer ali muita falta na coisa eu não sei às vezes eles até nem terão passado para a GCN se não começamos a fazer arranjamos uma forma para sermos nós comentadores começamos a partilhar o nosso canal em direto e sermos nós a comentar olha isso era do graças eu tenho aqui duas coisas sobre o e deixar-vos já aqui sobre a nova versão sobre todo este novo mundo que vem aí primeiro os sub-23 passam a fazer short track ok isso não sabia e eu fiquei a saber pela Ana Santos isso não sabia exatamente Ana beijinho se estiveres a ver isto fiquei a saber pela Ana Santos mas além do sub-23 que isso interessa pouco vamos ter a nossa Raquel a fazer short track os sub-23 não interessam pouco interessam muito comparativamente a Raquel fazer o short track eu estou super ansioso sub-23 não interessam é nada eu estou super ansioso por ver a Raquel correr a Raquel vai fazer o short track Raquel se estiveres a ver isto eu provavelmente estou mais nervoso que tu é garantidamente garantidamente e eu estou muito mais ansioso não, não estou claro que não estou mas estou mesmo muito ansioso por ver a Raquel a Raquel que tem que tem tido uma evolução incrível fantástica mesmo as provas que que ela tem feito tem tido mesmo mesmo uma evolução ela está mesmo a um nível muito muito alto e este ano ela ir competir no recreio das grandes é verdade é verdade com as grandes juntamente lado a lado com as grandes vai ser muito bom vai ser muito bom de se ver e teremos então a Raquel a participar no short track e estou mesmo muito muito ansioso para ver o que é que ela pode fazer entrando já assim no formato completo ou seja arranca no short track se o short track lhe correr bem pode ter uma boa vantagem para domingo e a partir daí depois é o que as pernas dela derem que dão muito dão mesmo muito mas estou mesmo muito ansioso para ver como é que ela se vai sair nesta que é a primeira prova isto já é literalmente o logo dos tubarões isto já vai ser bravo isto é o logo dos tubarões eu estou mesmo muito ansioso por ver vou ver a corridinha eu quero ver aquilo em direto mesmo que seja eu tenho dúvidas que aquilo seja realmente em direto na Eurosport mas estou cá para ver mas mesmo que seja a pagar eu acho que por via das dúvidas porque eu não sei se o short track vai ser transmitido na Eurosport por via das dúvidas acho melhor nós subscrebermos o canal da GCE vê como é que é porque se não for se não for necessário cancela-se mas eu tenho que ver mas desde já para quem não sabe aquilo que que eu sei até à data é que a corrida dos Júniors e algumas do Downhill vão ser transmitidas no canal do Youtube da GCE pois agora agora estava a pensar não sei se é do canal da Discovery se é do canal da UCI eu acho que era da GCE peraí pois eu acho que era no canal da UCI os Júniors eram no canal da UCI pois agora não tenho bem a certeza mas mandaram-nos nisso outro dia fiquem atentos ao nosso Instagram ok porque nós mal tínhamos certezas nós partilhamos essa informação no Instagram e até com links se puder ser e depois lá está eu vi um story do David o David que também tem faz documentador na Eurosport e ele a colocar isso que ia estar em direto agora a questão do short track eu não sei portanto por via das dúvidas nós vamos subscrever o canal da GCN ou também acho que há um que é o Eurosport Player ou qualquer coisa assim que acho que também vai dar por lá o da GCN é garantido que vai dar mas é pago não sei agora quanto é que é ao certo mas é tipo 8 euros não faço ideia mas estas subscrições têm sempre 5 euros por mês 10 euros por mês assim qualquer coisa sim 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 é um canal pago como a Netflix faz o fim tenta saber essa informação passas através do Instagram está bem e portanto estamos muito ansiosos por falar em brabeza vamos ter brabeza também nos masculinos que este fim de semana que passou já houve uma prova na Suíça e aquilo foi bravo sabes quantas pessoas que estavam eu vi um post do Nino Schurter numa prova que estavam 15 mil pessoas a assistir a um evento quando este fim de semana sim foi lá uma prova que houve 15 mil pessoas foi lá uma prova que houve e teve participação do Tomás Tomás que já está com um protótipo é verdade Tomás Pitcock e esqueci-me do nome dela e a Pauline andam com um protótipo de Pinarelo suspensão total que eu por acaso até estava a dizer ao Rafael que eu não acho a psicata feia eu não acho bonita que é diferente pronto no fundo nós estamos a concordar é com o não eu não acho a psicata feia e o Rafael não acha a psicata bonita mas também está com aquele efeito todo para tentar desfastar vamos ver como é que vai ser a versão final disfarçarem a bicicleta pela ou seja tu tens um protótipo então não queres que as pessoas vejam a bicicleta e eles metem-lhe tipo então metem-lhe basicamente um autoclante a dizer sou um protótipo olha para mim não acho que o objetivo é o pessoal olhar para aquilo não sei se fosse olhar punha um pinarelo ou coisa parecida é aquelas coisas eu acho que o objetivo é chamarem a atenção para aquilo porque quando eles não queriam chamar a atenção que era quando o Tomás usava BMC a bicicleta era toda preta nem percebias mesmo o que é que ele tinha ali mas isso é porque não havia ali nenhum acordo mas aí era mesmo eles a querer disfarçar agora notas que eles não querem disfarçar não ele continuava com a bicicleta preta quem o visse a passar era bicicleta preta por preta tu vias ali algumas linhas porque a BMC tem linhas características mas nem percebias bem o que é que estava ali a passar pensavas olha experimentou outra bicicleta e pediu esta é verdade tens razão eu acho que isto é eles querem mesmo chamar a atenção está literalmente escarrapachado dizer sou um protótipo olha para mim portanto mas o Tomás que já está com as cores de campeão da Europa deu coça ali nos meninos e quem faz segundo foi o o meu menino como é que ele se chama o outro suíço que teve suspenso Flukinger o Flukinger faz segundo vai ser interessante ver o Flukinger regressar às provas o Flukinger faz segundo a uma semana de eu não vi a corrida mas uma semana de nove meses fica assim à frente o Nino sim mas nós também já vimos que eu acho que estamos constantemente a dizer ai o Nino é velho o Nino é velho é só parvo isso depois o Nino tem mostrado que chega aos campeonatos do mundo e faz o que tem a fazer leva o que tem a levar para casa ponto final pronto é só parvo e nós já percebemos que ele não se anda a matar ele cumpre os objetivos toda a gente gosta de ganhar obviamente que ele quer ganhar mas mas ele já mostrou que é no sítio certo que ele está lá para fazer a performance portanto isto pode querer dizer muito pode não querer dizer nada não mas acho que acho que domingo será uma grande corrida sim estou ansioso por ver da abertura estou ansioso por ver como é que vai aí funcionar falamos dos masculinos porque eu nas femininas francamente estou ansioso a por ver a Raquel e a Raquel não só também quero ver como é que a Ana se sai estou a torcer muito muito pela a Ana e gostava que para o ano a Ana também já é elite não 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 que ela é mais nova que eu a Ana é mais nova que tu a Ana é mais nova que eu ok pronto é interessante quando tivemos duas duas portuguesas no tanque dos tubarões e não são peixinhos não 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 são peixinhos mas nos masculinos estou ansioso por ver como é que vai correr a prova ao Flukinger e ao Avancini eu vou estar com muitos olhos no Martin no Vida Urro no Vida Urro sem dúvida que é um atleta que eu quero mesmo muito muito ver já o sigo há uns tempos e é um atleta que eu gosto mesmo muito de correr honestamente não estou com grandes expectativas para o Avancini acho que não sei só vendo mas não me parece que esteja num ritmo muito competitivo para para o ritmo que há lá não é? não lhe tiram de mérito logicamente mas não me parece pelas últimas nós tivemos recentemente como é que se chama a Copa Panamérica os Jogos Panamericanos os Jogos Panamericanos que para quem não sabe equivale ao Campeonato Europeu exatamente e por exemplo tiveste lá o Ushua sim está um animal está um animal o Ushua cuidado eu acho que vai ser um daqueles que se vai apresentar num nível fortíssimo tipo para top 10 porque o Avancini não faz pódio no Panamericano não faz pódio sequer e tem uma importância muito grande os Jogos Panamericanos é um dos objetivos da época para eles desculpa os Jogos Panamericanos é um dos objetivos é um dos objetivos é isso que eu quero dizer equivalem ao Campeonato Europeu é muito importante ou seja a seguir ao Campeonato do Mundo tem os Panamericanos para eles portanto e efetivamente Avancini não chegou lá na melhor condição física mas até me lembraste bem o Ushua vai olha que eu acho que o Ushua vai andar ali top 10 para não dizer talvez andar ali a roçar o top 5 ele mostrou-se mesmo num grande nível está mesmo muito forte estou muito ansioso que também é um atleta que corre eu gosto de Uber correr corre de uma forma porreira realmente tem tido uma evolução vocês estão a ver isso certamente na terça-feira nem quero acreditar que vocês deixam mais tempo para ver isto portanto falta-nos pouco tempo para vermos então aquela que é a abertura da Taça do Mundo de XCO o espetáculo com mais espetáculo com mais provas porque eu também quero ver isso quero ver mais provas a possibilidade de vermos mais corridas além dos elites masculinos e dos elites femininos para mim é muito muito interessante Rafael próximo tema vamos aqui ao nosso último tema e um daqueles que neste momento está a ser mais debatido aqui por nós os dois que é acerca do Cape Epic como eu disse e é nada mais nada menos que tentarmos a nossa sorte na participação do Cape Epic em 2025 Rafael porquê 2025 porque como devem calcular ou se não devem calcular o Cape Epic é uma prova na África do Sul muito dispendiosa muito dispendiosa mesmo eu posso vos dizer aqui por alto alguns dos valores a inscrição por dupla é perto dos 7 mil euros ainda temos as viagens eu não faço ideia quanto é que é um bilhete de avião ainda temos mais o transporte das bicicletas que há companhias aéreas que se esticam para chuchu no que toca aos transportes das bicicletas é uma prova em que nós ou seja poder até podíamos mas eu acho que não convém muito irmos muito perto do início da prova nem é só questões climatéricas é por questões de adaptação à comida e principalmente à água basicamente resumindo nós estamos neste momento com ideias muito sérias de participar no Cape Epic 2025 e porquê que estamos a dizer isto porque estamos a perceber quanto é que vamos mesmo gastar e quanto é que isto pode ficar a brincadeira para que Rafael então agora explica porquê que nós precisamos saber tão forte uma vez que ainda não nos fez o Euro Milhões porquê que nós estamos a pensar tão forte nisto é assim o Cape Epic em primeiro lugar tanto para mim como para ele é uma não é uma é a prova de sonho desde sempre o Cape Epic acho que é o tour de France do BTT é uma das provas desde que eu sou eu quero ir ao Cape Epic era muito mais desde que eu sou adolescente exato e eu apanhei apanhei isso de ti comecei a seguir o Cape Epic desde muito cedo e o Cape Epic é o tour de France do BTT é a prova talvez de BTT mais emblemática que há e após muitos relatos do pessoal que foi após muitos anos a seguir aquilo após muita muita vontade de participar naquilo nós vamos tentar a nossa sorte tentar porque nunca é garantido que aquilo tem vagas limitadas aquilo não é fácil de inscrever é muito dinheiro que é preciso juntar mas vamos tentar a nossa sorte para 2025 também para em 2024 fazemos uma preparação específica para isto porque ao contrário daquilo que nós fazemos nas provas cá tanto como a Bairrada e assim se vamos a um Cape Epic claro que não vamos ganhar aquilo mas ao menos vamos tentar fazer uma figura decente lá no meio não é? mas isto estamos a dizer isto porquê? porque vocês também vamos pedir na altura a vossa ajuda ainda estamos aqui a ver como é que nós podemos fazer isto mas vamos tentar pedir a vossa ajuda para para nos ajudarem o mais possível com isto vamos criar um como é que se chama? um crowdfund um crowdfund para para tentarmos agariar o máximo de verba que nós conseguirmos e depois também obviamente tentar arranjar apoios externos e isso tudo para para conseguirmos juntar a verba suficiente para nós conseguirmos então em 2025 cumprir aquilo que é um sonho de há muito tempo de participar no Cape Epic e quem saiba se isto se proporcionar em 2025 de correr nos mesmos trilhos que o Nino achas que ele ainda vai estar por lá? 2025? no Cape Epic é possível é muito possível sim 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 bom portanto então o projeto que começa a nascer agora é aqui o projeto pedal na dupla Rafael e Pedro estava quase um concerto de bimba irmos ao Cape Epic em 2025 correr os dois como dupla eu com ele fazer conteúdo obviamente contar absurdo aquilo que eu sempre quis saber e nunca vi ninguém a dizer francamente como é realmente estar por lá por dentro de tudo esquecer os resultados não são importantes porque nós vamos em modo de sobrevivência não é? nós não vamos lá para disputar a camisa lá amarela se tiver um futuro é isso que dissemos isto de ser em 2025 é mais por causa de juntar a verba porque é muito dinheiro é muito dinheiro porque nós temos que primeiro temos que juntar dinheiro e temos que nos candidatar em 2024 é isso porque isto não é fácil isto não é como nós comprarmos uma inscrição para o Grão Fundo não isto é limitado a 500 duplas depois quem já participou no ano anterior por exemplo para o ano quem participou em 2023 tem prioridade sobre quem vai participar pela primeira vez algumas regras os sul-africanos têm prioridade os sul-africanos têm prioridade há aqui uma série de situações que nós ainda vamos ter que falar com pessoas mais entendidas sobre o assunto como é que nós podemos tentar aqui quase que garantir uma inscrição para nós podemos ir mas claro que não o podemos fazer sem primeiro ter a verba angariada e portanto vamos então dar aqui o espaço para 2025 2025 também é um número bonito 2025 para participarmos então no Cape Epic tentar pelo menos e o que é isso? é isso pronto o que é que eu ia dizer mais? para já é só uma ideia não é? não, não para já não é uma ideia já não é só uma ideia é uma vontade que temos há muito tempo é uma vontade que eu tenho há muitos anos é sem sobre dúvidas a prova o evento chamamos-lhe o evento da minha vida participar um dia no Cape Epic trazer a medalha do Cape Epic e o boné do Cape Epic acho que é mesmo um sonho dos dois e agora que temos é a possibilidade de eu fazer uma prova destas ainda por cima com o Rafael já que o teu irmão não quer nada com ciclismo não é? mas é era um sonho francamente era um sonho poder fazer aquilo com o Rafael e nós contarmos como é estar lá como é lutar para a sobrevivência contar a história do Cape Epic contarmos aquilo que eu nunca gostava de saber e nunca ninguém nunca nunca vi em lado nenhum exatamente nós de certeza absoluta porque nós vamos falar disto muitas mais vezes vamos tentar fazer mesmo isto acontecer e portanto num mais para a frente vamos fazer se calhar um vídeo só mesmo para isto para explicarmos mesmo tudo ou seja custos o que é que nós precisamos para tentar aqui arranjar apoios externos para que isto seja possível fazer e num crowdfund qualquer pessoa nos pode ajudar exatamente e com qualquer quantia que seja nos podem ajudar a tentar que isto seja possível meus caros é tudo por hoje o Rafael vai para a queima e eu vou editar o vídeo malta um abraço a todos até para a semana e nós fomos nós para hoje fomos grande abraço tchau tchau